Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre o síndrome patelofemoral. O síndrome patelofemoral consiste numa dor localizada na região anterior do joan, normalmente desencadeada por um desvio biomecânico da articulação patelofemoral. Este desalinhamento pode ocorrer por microtraumatismos repetidos, mau alinhamento da patela, uso excessivo da articulação do joelho, desalinhamento do mecanismo extensor do joelho, ou seja, do quadricípido femoral, também associado a uma movimentação excessiva na rotação externa do joelho. Quais são então os sinais e sintomas do síndrome patelofemoral? Os sinais e sintomas são dor na articulação do joelho, a dor agrava com atividades como corrida, escalada, agachamentos, ou então por permanecer demasiado tempo sentado. Ou seja, quando mais tempo sentados nós teremos maior instabilidade, vamos sentir na articulação patelofemoral. E também a sensação de instabilidade no joelho. O síndrome patelofemoral poderá fazer com que nós tenhamos os genes varus ou varismo, como nós conhecemos como pernas de abicato. Ou então podemos ter os genes válvulos, ou seja, os joelhos em valgismo. Se o síndrome patelofemoral estiver numa situação aguda, nós devemos aplicar gelo e depois fazer fortalecimento muscular. Se estiver numa situação crónica, devemos então aplicar calor. No vídeo vamos ver então o tratamento para o síndrome patelofemoral. Não te esqueça de subscrever o canal, deixar o teu gosto, deixar nos comentários alguma dúvida em relação a este vídeo, tal como alguma sugestão de vídeo que tu gostavas de ver aqui neste canal. Se quiseres ver um vídeo para o tratamento do nervo ciático, deixa aqui nos comentários o que estes tem nervo ciático. Vem então o vídeo. Vamos começar por assexiar a área com álcool a 70% e vamos mobilizar a patela. Vamos mobilizar então a patela ofemoral e vamos então, primeiro vamos superiorizá-la, ou seja, empurrar a patela para cima, depois inferiorizá-la, empurrar a patela para baixo, depois vamos lateralizá-la e depois medializá-la. Vamos fazer então com o bordo lunar, fazemos pressão, caso o nosso cliente sentador vai ter tendência em fazer a flexão, para que isso não aconteça e não provocarmos uma luxação ou até mesmo uma fratura na patela, nós empurramos sempre para baixo. Então, com os indicadores e os polegares, seguramos na patela e vamos com o indicador e polegar desta mão, vamos empurrar para cima a patela e fazemos uma superiorização. Depois, vamos empurrar para baixo com o indicador e com o polegar, vamos empurrar para baixo. Com os polegares, vamos empurrar a patela para fora, ou seja, vamos lateralizá-la. E com os indicadores, vamos empurrar para dentro para medializá-la. E verificamos se há restrição na patela femoral e vou repetir novamente. Superiorizar, inferiorizar, lateralizar e medializar. Com o meu paciente deitado de barriga para baixo, vou realizar os movimentos de flexão e também extensão. São permitidos estes movimentos nas articulações patelofemoral e tibiofemoral. Vamos fazer a rotação da articulação tibiofemoral. Rotação medial e rotação lateral. Como é que eu faço? Encaixo a palma das minhas mãos nos malevos, entrelaço os dedos e rodo para dentro e rodo para fora. Em caso positivo do síndrome patelofemoral nós deixamos o joelho em flexão e aplicamos o Fisiocrème em spray que tem o efeito de frio. Vamos deixar atuar entre 20 cm em movimentos circulares durante 5 segundos. Do outro lado também. E deixamos atuar. Este produto vai diminuir a temperatura 5 graus durante 20 minutos. Vamos fazer então exercícios. Vou pedir para fazer força contra a minha mão e vai fazer este movimento. Força. Mais força. Mais. Ou seja, sentimos a contração do quadricípio de fêmur. vamos fazer uma contração isométrica. Vou pedir para o cliente fazer força contra a minha mão e eu vou igualar a força do meu cliente. Agora vamos fazer uma contração isotónica excêntrica para o quadricípio de fêmur. Vou pedir ao meu cliente para fazer força contra a minha mão e eu vou fazer uma força oposta a ele. Ou seja, enquanto eu encurto o músculo eu alongo. todos estes exercícios são muito indicados para a patela femoral especificamente porque a patela encontra-se entre os tendões do quadricípio femoral. Espero que tenhas gostado do vídeo. Deixar o teu gosto. Deixar nos comentários alguma dúvida ou a sugestão de um vídeo que tu gostavas de ver aqui neste canal e não te esqueças deixa aqui em baixo se queres ver o vídeo para o tratamento do nervo ciático. Até à próxima.